Você procura músicas para a missa ou músicas do sexto domingo do tempo comum? Então este vídeo foi feito para você. Eu tenho um aviso muito importante, então se puder, fique até o final desses avisos, não pule. Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. E eu tenho aqui hoje um aviso muito importante para dar para vocês antes do vídeo. Eu queria interagir mais com vocês, porque normalmente eu não faço live. Então, enquanto isso não acontece, eu vou aproveitar essa oportunidade para interagir com vocês. E eu queria perguntar para vocês, vocês gostam do conteúdo que eu estou postando aqui e do trabalho desenvolvido? Eu espero que sim. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu vou apresentar aqui cinco formas como vocês podem ajudar o canal Exaltemos ao Senhor a crescer. A primeira delas, inscreva-se no canal. O fato de vocês inscreverem-se no canal, pressupõe que vocês gostaram do vídeo e que vocês querem assistir a novos vídeos. Então, como eu estou postando vídeos continuamente aqui, inscreva-se. A segunda forma de ajudar a crescer o canal é, deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, você está informando que o vídeo é bom e que outras pessoas poderão gostar. Então, se você deixou o seu like, outra coisa que eu peço, assista o vídeo até o final. Porque se você deixa o seu like falando que gostou, mas assiste apenas alguns segundos do vídeo, o YouTube vai ficar num conflito se o vídeo é bom ou não é bom. Então, para não ter dúvidas, se puderem, assista o vídeo até o final. A terceira forma de ajudar o canal é, deixe o seu comentário. Queria agradecer imensamente a todos aqueles que deixaram o seu comentário no vídeo do quinto domingo do tempo comum. Foi maravilhoso saber que os vídeos aqui do canal Exaltemos ao Senhor estão sendo divulgados para o Brasil inteiro. Em todas as regiões do Brasil, pelo menos alguém comentou que é da região norte, da região nordeste, da região sul, sudeste, centro-oeste. Deus abençoe a todos vocês por terem informado a cidade e o estado onde vocês são, a sua comunidade. Informado também se você canta, se você toca. Gratidão. Se você ainda não deixou seu comentário nesse sentido, deixe aqui nesse vídeo seu comentário dizendo para nós de onde você é, que cidade e estado você é, qual é a sua comunidade, se você canta, se você toca, se você gostou do vídeo. Ficarei feliz em saber aqui que você deixou seu comentário. E para aqueles que já deixaram seu comentário nos vídeos anteriores, basta deixar um simples comentário neste vídeo. Gostei do vídeo, um bom dia, uma boa noite, boa tarde, não tem problema. Qualquer simples comentário ajuda ao engajamento do vídeo e a fazer o canal crescer. A quarta forma de ajudar a fazer o canal crescer é compartilhe esse vídeo com seus amigos. É uma forma pessoal e direta onde você vai escolher as pessoas que vocês querem e que acham que vai gostar do conteúdo para mostrar e apresentar o canal a elas, por WhatsApp ou até mesmo em suas redes sociais. E a quinta e última forma de ajudar o canal é faça uma doação. Atualmente eu estou deixando aqui nos vídeos um código PIX onde você, se você quiser e se você puder, faça doação de qualquer valor. Senhor, ajude o canal a crescer. Saiba que este gesto será de grande importância para mim e para o canal, para a evolução do canal. Porque todos os vídeos aqui, todo o conteúdo postado é postado com muita dedicação e carinho para você, para te auxiliar na sua missão, para te auxiliar naquilo que você gosta de fazer. Vamos para o vídeo? Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome és o guia que me ampara. Se a rocha que me abriga, casa forte que me abriga, casa forte que me salva, Para a honra do teu nome és o guia que me ampara. Se pra mim uma rocha firme, se pra mim seguro abrigo, se pra mim uma fortaleza, me oriente eu vou contigo. Eu te entrego o meu espírito, desde agora eu te bendigo. Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome és o guia que me ampara. Se a rocha que me abriga, confiando em tua face, confiando em tua face, vão vencer os intrigantes, recebidos em tua tenda, proteção terão constante. Se a rocha que me abriga, seja a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome és o guia que me ampara. Eu dizia na aflição, Deus não quer saber de mim, vejo agora que me ouviu, quando eu reclamei assim, santos todos amem e louvem, santos todos amem e louvem, o Senhor até o fim. Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva, para a honra do teu nome és o guia que me ampara. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor, ele pôs em minha boca uma canção, Me ungiu como profeta e trovador, da história e da vida do meu povo, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, põe a minha confiança no Senhor, Da esperança sou chamado a ser sinal, seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. É feliz quem a Deus se confia Feliz é todo aquele que não anda Conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia Eis que Ele é semelhante a uma árvore Que a beira da torrente Que a beira da torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que Ele é semelhante Eis que tudo o que Ele faz vai prosperar É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais a palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados Mas a estrada dos malvados leva a morte É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia Amém 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 Aleluia, 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 aleluia Alegrem-se e saltem vocês de alegria Porque tem um prêmio bem grande nos céus Alegre-se e saltem vocês de alegria Amém, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia A voz, Senhor, apresentamos estes dons O pão e o vinho, aleluia Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor A voz, Senhor, apresentamos estes dons O pão e o vinho, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor A voz, Senhor, apresentamos estes dons O pão e o vinho, aleluia Vou cumprir minhas promessas Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido A voz, Senhor, apresentamos estes dons O pão e o vinho, aleluia Por isso oferta um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor A voz, Senhor, apresentamos estes dons O pão e o vinho, aleluia Felizes os pobres, felizes os mansos Quem busca justiça com sede e com fome Feliz quem quer paz, feliz quem é puro Feliz quem padece, Senhor, por teu nome Vamos juntos dar glória ao Senhor E a seu nome fazer louvação Procurei e o Senhor me atendeu Me livrou de uma grande aflição Olhem todos pra ele e se alegrem Todo tempo sua boca sorria Este pobre gritou e ele ouviu Fiquei livre de uma grande aflição Fiquei livre de minha agonia Felizes os pobres, felizes os mansos Quem busca justiça com sede e com fome Feliz quem quer paz, feliz quem é puro Feliz quem padece, Senhor, por teu nome Colocou na batalha, seu anjo Defendendo o seu povo e o livrando Provem todos pra ver como é bom O Senhor que nos vai abrigando Santos todos, venere o Senhor Aos que o amam, nenhum mal assalta O cruel ficou pobre e tem fome Mas a quem busca Deus nada falta Felizes os pobres, felizes os mansos Quem busca justiça com sede e com fome Feliz quem quer paz, feliz quem é puro Feliz quem padece, Senhor, por teu nome Ó meus filhos, escute o que eu digo Pra aprender o temor do Senhor Qual o homem que ama a sua vida Pra viver os seus dias com amor Tua língua preserva o mal E não deixes tua boca mentir Amam o bem e detestam a maldade Pra poder grande paz possuir Felizes os pobres, felizes os mansos Quem busca justiça com sede e com fome Feliz quem quer paz, feliz quem é puro Feliz quem padece, Senhor, por teu nome Deus está sempre olhando Seu ouvido se põe a escutar Que teus olhos se afastem dos maus Pois ninguém deles vai se lembrar Deus ouviu quando os justos chamaram E livrou-os de sua aflição Está perto de quem se arrepende E quem chora tem dele o perdão Felizes os pobres, felizes os mansos Quem busca justiça com sede e com fome Feliz quem quer paz, feliz quem é puro Feliz quem padece, Senhor, por teu nome Para o justo há momentos amargos Mas vem Deus pra lhe dar proteção Ele guarda com amor os seus ossos Nenhum deles terá perdição A malícia do ímpio, quem persegue Quem persegue o inocente arrasado O Senhor livra seus servos bons Quem o busca não é castigado Felizes os pobres, felizes os mansos Quem busca justiça com sede e com fome Feliz quem quer paz, feliz quem é puro Feliz quem padece, Senhor, por teu nome Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus Senhor Deus, a voz eleva a minha alma Em vós confio que eu não seja envergonhado Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus Mostrai-me, ó Senhor, ó Senhor, vossos caminhos E fazem-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazem-me conhecer a vossa estrada Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus Vossa verdade me orienta e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura E a vossa compaixão que são eternas Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus O Senhor se torna íntimo aos que o temem E lhes dá conhecer sua aliança Bem-aventurados os que têm um coração de pobre Porque deles é o reino dos céus Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Creio em Deus Que criou o reino dos céus A terra e o reino dos céus Sou católico, crente e sincero A meu Deus A meu Deus A meu Deus aprendi a adorar Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Eu espero salvar minha alma Com o auxílio da graça de Deus Cumprirei sempre os dez mandamentos Que abrem as portas do céu Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Amo a Deus sobre todas as coisas E lhe dou este meu coração Amo o próximo como a mim mesmo Amo o próximo como a mim mesmo Pois o próximo é nosso irmão Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Nesta igreja de Cristo infalível A quem amo com grande ardor Me alimento do corpo Me alimento do corpo e do sangue Do eterno e divino Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nossa Senhora E lhe peço e lhe peço E lhe peço eficaz proteção Pois minha alma tranquila descansa Repousando no seu coração Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Com fé, esperança e amor Com fé, esperança e amor